Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. As chuvas chegaram em grande parte do país e é preciso redobrar os cuidados para evitar o mosquito Aedes aegypti. Além das políticas de combate do governo federal, é necessária a ajuda de toda a população para controlar a dengue, o vírus da zika e as febre amarela e chikungunha. Há três anos, essa professora teve dengue hemorrágica. Ela conta que a doença provoca dores insuportáveis e ainda hoje sofre com as sequelas deixadas pela dengue. Após eu fiz exames de fígado, eu não fumo, eu não bebo e eu estou com problema no fígado devido à dengue que eu tive. O mosquito Aedes aegypti é o responsável por transmitir a dengue, o vírus da zika e as febres amarela e chikungunha. Essas doenças são sazionais e ocorrem geralmente de novembro a maio, quando são registrados os maiores índices ploviométricos do país. As chuvas e as altas temperaturas formam o clima perfeito para a proliferação do mosquito da dengue. Por isso, com a chegada dos primeiros pingos, a equipe de vigilância sanitária já declara guerra ao mosquito e intensifica a campanha na cidade. A abordagem foi de manejo ambiental de porta em porta e ocorreu numa área considerada crítica na cidade do Gama, localizada a 34 quilômetros do centro de Brasília. O manejo é feito desse modo, é recolher os inservíveis dos quintais, das casas, dos moradores, para que não venha se tornar um foco futuro. E é uma manutenção anual, nós fazemos durante o período da seca e agora principalmente, porque agora o foco é bem mais rápido de aparecer. O manejo ambiental, inclusive, está preconizado na política nacional e é adotado pelas secretarias estaduais como uma alternativa técnica de controle mecânico. Ele se consiste em deslocar depósitos preferenciais onde o Aedes esteja desovando. Com isso, nós conseguimos desalojar esses mosquitos que estão desovando nesses depósitos, diminuindo o espaço desses mosquitos, diminuindo a população dos mesmos. O governo lembra que tem implantado políticas de combate ao mosquito, mas alerta que para garantir o controle da doença, é preciso o envolvimento de toda a população. O governo vem desenvolvendo as políticas públicas, vem melhorando e muito a capacidade de atendimento, vem desmistificando e investindo no setor saúde, nas pesquisas, nos testes rápidos para identificação de dengue, zika e chikungunya, nos protocolos de atendimento ao paciente. Agora, é importante que essa luta seja entendida como uma luta permanente de toda a população brasileira. Lição que o estudante Silas coloca em prática desde pequeno. Minha avó, principalmente desde pequeno, nos orienta a ter esse cuidado de tirar água quando a gente foi parada, de não deixar acumular lixo, que possa armazenar água. Hoje é dia nacional da saúde bucal. A data foi criada para chamar a atenção para a importância dos cuidados com a boca. O Brasil conta com uma política de saúde bucal. No ano passado, 1 bilhão e 100 milhões de reais foram aplicados. São mais de 26 mil equipes de saúde bucal atuando. E o governo também apoia ações fora do país, como na África. O nosso repórter João Pedro Neto está em Maputo, em Moçambique, e mostra mais para a gente sobre essa cooperação. Aqui no Hospital Central de Mavalane, um bairro da capital Maputo, o Brasil apoiou a estruturação de um laboratório de fabricação de próteses dentárias. Esse daqui que eu vou mostrar para vocês, uma iniciativa que tem ajudado a devolver qualidade de vida e também autoestima a moçambicanos através de uma iniciativa de cooperação técnica. O Brasil também ajudou a formar e capacitar profissionais do país moçambicano para atuar nessa área. É o caso do protesista Neves, que inclusive passou por um treinamento lá no Brasil. Sr. Neves, como é que é entregar uma prótese para um paciente? Como é que o senhor se sente? É uma coisa impressionante, porque devolver estética, autoestima a um indivíduo que estava desesperado, isso é uma coisa fenomenal, uma coisa muito maravilhosa. Então, me sinto bem a fazer isso aqui todos os dias. Muito obrigado, Sr. Neves. É isso, a nossa equipe está aqui em Moçambique para mostrar algumas ações de cooperação entre o Brasil e o país africano. Depois você vai acompanhar tudo em uma série de reportagens na TV NBR, a TV do governo federal. De Maputo, em Moçambique, João Pedro Neto. A caminhada da equipe brasileira de ginástica artística para os Jogos Olímpicos de Tóquio tem um passo importante a partir de hoje. Três países vão disputar vagas no maior complexo esportivo do Catar. A primeira participação brasileira será nesta sexta-feira. A delegação tem 12 atletas. Seis recebem a Bolsa Pódio do Ministério do Esporte. Entre eles, Arthur Zanetti, favorito na competição. A Bolsa Pódio apoia esportistas com chances de medalha. A competição no Catar segue até o dia 3 de novembro. Vamos torcer! Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61-998-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.